E por falar em segurança, nós vamos conversar agora com o delegado-chefe, o novo delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial de Moarama, Pedro Fontana. Seja bem-vindo ao P Notícias, doutor Pedro. Obrigado pelo convite. Doutor Pedro, então como que ia voltar a cidade, na verdade, novo delegado, mas você já passou por aqui, então como que ia voltar a cidade que você já conhece aí o terreno que está pisando? É mais um desafio, apesar de nós termos trabalhado já duas vezes aqui, mas toda posse é um novo desafio que a gente assume, principalmente junto à população de Moarama. Em relação a essas outras duas vezes que você trabalhou aqui, você chegou ontem, ainda está recente, mas já pôde identificar que a cidade mudou um pouco no sentido policial, no setor policial? É, nós temos acompanhado, ela está mais tranquila, hoje nós tivemos uma reunião com o Conselho de Segurança, junto com a Polícia Militar, Guarda Municipal e a Força Verde, e verificamos que a cidade está mais tranquila. E a delegacia está passando por uma reestruturação agora que você chegou, você vai formar um novo grupo, vai somar mais policiais aqui na delegacia? É, toda mudança de chefia é uma mudança administrativa, né? Então nós convidamos alguns policiais que aqui já trabalharam e prontamente aceitaram o convite e estamos agora regulamentando essa situação junto à Curitiba. Então, né, por falar em reestruturação, a gente sabe que os policiais, tanto militares quanto civis de todo o Estado, estão fazendo inúmeras reivindicações ao governo do Estado, né, para melhorias. Em relação à delegacia de Moarama, agora como novo delegado-chefe, quais vão ser as reivindicações principais envolvendo o mini-presídio e até mesmo a estrutura da delegacia? É, nós fizemos uma reunião ontem com os investigadores, com os funcionários, e pedindo que eles nos tragam reivindicações para melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as condições de serviço, para que a gente possa começar a colocar em prática essas solicitações, justamente para dar um melhor atendimento à população de Moarama. Agora, doutor Pedro, tanto o doutor Lucena quanto o doutor Nilson, quando assumiram a delegacia, deixaram bem claro que o foco é o combate ao tráfico de drogas que acaba desencadeando em outros crimes. Esse também vai ser o seu trabalho? Como é que você analisa o crime e a criminalidade aqui em Moarama? Toda a origem do crime vem vinculada ao tráfico, né, ao uso do entorpecente. O usuário, para comprar o seu entorpecente, pratica o homicídio, pratica o furto, o roubo, e nós temos que combater efetivamente o traficante. Tá certo. E além disso, a gente acabou de assistir aí uma reportagem com o delegado adjunto doutor Nilson Rodrigues, um novo delegado adjunto também vai ser convidado para integrar o grupo da Delegacia de Polícia Civil, então o grupo vai se expandir e a Delegacia da Mulher, então como é que fica também nessa história? Nós conversamos com o doutor Ângelo Colombo, que já foi delegado aqui também em Moarama, ele aceitou o convite de voltar a trabalhar aqui para somar a equipe já existente. E quanto à Delegacia da Mulher, nós estamos pleiteando junto à Curitiba a designação de uma delegada ou mais urgente. Está sendo difícil achar uma delegada de polícia para ser colocada aqui, uma vez que todas já estão lotadas em unidades. É necessário mesmo que seja uma mulher a delegada da Delegacia da Mulher, responsável pela Delegacia da Mulher, doutor? É interessante porque quando a vítima chega à delegacia para fazer a queixa, para conversar, é melhor ter uma mulher para conversar, porque ela acaba se abrindo, falando o que efetivamente aconteceu. E quando é um homem que atende, por mais profissional, por mais educado que seja o policial, ela acaba se restringindo, ela fica com vergonha de falar certas situações que ocorreram. Voltando à sétima subdivisão, também foi nomeado um novo superintendente aqui para a Delegacia de Moarama. É o Borges, que já trabalhou aqui em Moarama também, investigador com bastante conhecimento, que veio também reforçar a equipe. Ou seja, uma equipe nova então, com novos policiais, para começar o trabalho aí em 2012, ainda está começando, né doutor Pedro? Com toda a força para combater mesmo essas questões, esses problemas sociais. A intenção é essa, é fazer um levantamento prévio da cidade, o que está efetivamente acontecendo, quais são os pontos quentes de criminalidade, para começar a fazer operações pontuais, para que o surta o efeito quanto antes. Tá certo, doutor Pedro. Então, muito obrigada pela sua entrevista, desejo um bom trabalho para você. Eu agradeço o convite, nos colocamos à disposição de toda a comunidade de Moarama, pedimos que compareça a Delegacia para fazer denúncias, informar pontos de tráfego, de forma anônima ou aos nossos gabinetes, para que a população tenha que ajudar no combate à criminalidade aqui em Moarama. Delegacia então tem essa ligação com a população, a população tem vez na Delegacia, agora com a chefia do doutor Pedro Fontana. Com certeza, as portas estarão sempre abertas para as denúncias e críticas para melhorar o serviço. Muito obrigada, mais uma vez um bom trabalho, uma boa tarde para você. Obrigado.